Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera estamos aqui de volta com mais uma jogadinha de Fortnite Vou mostrar pra vocês aqui qual é a missão de hoje de ForteBite Essa aqui ó, número 59 Acessado com o Emojidur dentro do restaurante Pé de Pizza É Pizza Pizza se eu não me engano Então vamos lá, vamos achar aqui esse Emojidur O que será o Emojidur? Será que é esse? Aqui, Emojidur É esse aqui então ó, DUR Vamos lá, vamos salvar, estamos com ele aqui os dois E vamos jogar na Equipe Tumulto porque ele fica lá no Shopping Então vamos tentar chegar lá Se sair do nosso lado é fácil, se não sair do nosso lado é um pouco mais complexo Mas a gente vai conseguir com certeza Se o Incônimo estiver no ar eu volto aqui Muito bem galera, estamos no ar, estamos no ar, estamos voando E vamos ver, saímos do lado certo? Não cara, saímos do lado errado Mas vamos tentar pegar lá, de qualquer forma Dane-se, vamos chegar lá, vamos na cara e na coragem Tentar não morrer Vamos lá pegar o Fortbyte 59 Fica lá dentro do Shopping Já sei onde fica já É, não é muito simples aqui você jogar sem morrer A máxima dificuldade dessa Porque a galera está toda caindo aqui para poder pegar O Fortbyte Mas a gente vai tentar aqui mais uma vez Como sempre Daí a gente vai conseguir né, nem que jogue 3, 4, 5 vezes Óbvio que se eu jogar 4, 5, 6, 7, 8 vezes Só vou ver uma né Já caiu um cidadão lá 2 horas depois Vamos lá tentar mais uma vez galera Vamos tentar já cair lá dentro dessa vez E já cair on fire e tentar pegar um negócio É aqui ó Pizza Peach Vamos ver agora a gente vai pegar cara Um baúzinho aqui Cadê o negócio? Cadê o negócio? Vamos só procurar Tem que procurar Como tudo né É por aqui Pizza Peach Pizza Peach Pera Ué, não está aqui 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 Não Isso aqui é outra coisa Tá aqui ó Cheguei Cheguei Pera aí Vamos usar o O DUR Aí, desbloqueado Cheguei, foi difícil Mas cheguei 59 Yes, coletado Show de bola Ó galera, foi meio pressão Sufocão aqui Vai conseguir pegar Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar seu like Se inscreva aqui no canal Não esquece de deixar o joinha E eu vou morrer aqui Mas estamos no modo esquadrão Então não tem problema Agradeço a sua audiência Tamo junto aí Um abraço Até o próximo vídeo Beijo